O chocolate é quase uma unanimidade. Além do sabor marcante, também mexe com o imaginário popular. Alguns dizem que é afrodisíaco, estimulante, para outros é relaxante. Você gosta de chocolate? Adoro. Muito. Muito. Ah, eu adoro chocolate, gosto muito. Eu amo chocolate. Eu gosto bastante, não muito, assim, que nem mulher gosta, né? Demais. Muito, 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 muito. Gosta? Muito. 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 É com ela que vamos aprender as receitas de hoje, começando pelo processo de temperagem do chocolate. Nós vamos aprender a temperar chocolate, tá? Então, para isso, nós vamos picar o chocolate aqui e colocar num bowl que vai ao banho-maria para derreter. Lembra que ele não pode superaquecer, ele queima fácil. Então, fogo bem baixinho. O processo de temperagem serve para que o chocolate, depois de derretido, volte a endurecer e ter brilho. Vou desligar o fogo aqui, que a água embaixo já está fervendo. E a gente vai deixar ele aqui derretendo aos poucos. Esse chocolate é um meio amargo. Então, ele não pode ultrapassar 55 graus porque ele queima, tá? Então, por isso, é sempre bom, quando estiver trabalhando com chocolate, ter um termômetrozinho desse aqui, perto, para você estar medindo essa temperatura e não deixar superaquecer. Dois terços desse chocolate, nós vamos jogar na bancada de granito e deixar o restante aqui no bowl. Agora, então, nós vamos começar o processo de resfriamento do chocolate. Duas espátulas, uma dessa triangular e uma espátula normal. Então, a gente vai no granito ou no mármore abrir o chocolate, olha lá. Espalha bem. E aí, com a outra espátula, a gente volta o chocolate para o meio da bancada. E aí, mais uma vez, nós vamos abrir o chocolate. Então, agora, esse chocolate, nessa consistência bem pastosa, nós vamos voltá-lo naquele um terço de chocolate que nós deixamos reservado. E vamos misturar bem esses dois. Então, uma vez feito isso, é legal pegar a temperatura para ver se esse chocolate está na temperatura de trabalho. Então, chocolate meio amargo, o ideal é 32. Um grau acima, um grau a menos, geralmente não tem problema. Então, aqui, olha só, já passou mais ou menos um ou dois minutinhos. Quando você percebe que ele sozinho está secando, quer dizer que a temperagem foi feita direito. Então, você já pode passar para a produção. Enquanto esse chocolate estiver líquido, ele permanecerá temperado e poderá ser utilizado normalmente. À medida que esfriar e começar a endurecer, é preciso derretê-lo e fazer a temperagem novamente. Para a casquinha de bombom, nós vamos pegar o chocolate e jogar aqui dentro da forminha. Aí, agora, é muito importante. A gente bate para sair todas as bolhas de ar. Bate um pouquinho, volta no bowl de chocolate e vira para tirar o excesso. Pode ajudar com uma espátula, batendo na lateral. A gente agora limpa com a espátula, tira o excesso de chocolate. Façam isso de vários ângulos, que é para a forma ficar bem limpinha e depois não ter problema na hora de desenformar o chocolate. Tá? Então, agora, isso aqui também vai para a geladeira, para esfriar. E aí, sim, nós vamos colocar o recheio e selar. Muito, muito fácil. Todo mundo tem esses ingredientes em casa. Aqui, nós temos 395 gramas de leite condensado, que é uma latinha, e 125 ml de suco de limão. Então, a gente só vai mexer bem até ficar bem homogêneo. E isso aqui a gente leva para a geladeira e deixa lá meia hora, uma hora, até ficar firme o suficiente para a gente rechear os bombons. Agora, o nosso recheio já saiu da geladeira, já está mais firme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um potinho desses aqui e vou encher com esse creme, esse recheio de limão. E aí, eu vou pegar aquelas casquinhas de bombom que estavam na geladeira e vou rechear aqui com esse creme. Agora, então, a gente vai pegar mais um pouquinho do nosso chocolate temperado para selar esses bombons, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Pegar um pouquinho de chocolate e preencher esses bombons. Tira o excesso para terminar de selar o bombom bem certinho. Agora, volta para a geladeira, para essa tampinha que a gente colocou aqui terminar de cristalizar para aí sim a gente poder desenformar. Você sabe quando o bombom já está pronto para sair da forma? Quando você olha embaixo e já está opaco, ok? Que significa que o chocolate já soltou, tá? E aí, é muito fácil. Você vira com cuidado que ele já vai soltar. Se precisar, dá uma batidinha ali, ó. Eles soltam fácil. Depois, com os bombons desenformados, vocês podem fazer a finalização que quiserem. Aqui, eu tenho algumas forminhas. Se você quiser utilizar para colocar, por exemplo, como doces em festas, em uma mesa de casamento ou em algum evento. E fica, então, a dica para vocês. A gente vai pegar o chocolate e vai colocar o chocolate até essa marcação que tem no molde. E aí, com essa outra forma, com o silicone virado para baixo, nós vamos colocar aqui dentro e pressionar desta forma. Então, agora, esse chocolate vai para a geladeira para terminar de cristalizar e nós podermos desenformar. Os ovos de Páscoa podem ser recheados com bombons. E é isso que vamos ensinar agora. Eu tenho aqui transfer de chocolate. Tá vendo? Isso aqui é um material de acetato, que é um plástico. E esses desenhos todos são feitos com manteiga de cacau colorida, tingida com corante especial para chocolate. Tá? Isso a gente já compra pronto. Então, aqui, a gente vai colocar um pouquinho do nosso chocolate temperado, tá, gente? Sempre que eu falar chocolate temperado. Depois que ele esfria, o desenho passa para o chocolate. Nós vamos levar para a geladeira para terminar a cristalização e aí vou mostrar para vocês como que fica a finalização dele. Então, agora, nós vamos pegar os ovos de Páscoa que estavam na geladeira para desenformar. A gente vai primeiro tirar essa primeira camadinha, tá? E aí você vai ter que soltar aquele silicone que a gente colocou no meio. Aqui. E aí, com cuidado, a gente vira e ele logo deve desenformar. Então, agora já está pronto para rechear, colocar bombons e depois selar as duas partes juntas. Vamos colocar aqui do ladinho, para agora desenformar aqueles outros pequenininhos que a gente colocou no transfer, tá? Para eles é muito simples, é a mesma coisa. A gente vai virar, dar uma pressionadinha. Olha só que bonitinho que eles ficaram. Então, agora a gente vai finalizar o processo juntando as duas partes dos ovos. Vou trazê-los aqui perto do fogão. Então, com cuidado, a gente liga aqui o fogo bem baixinho. E aí, passa rapidinho aqui no fogo. Derrete um pouquinho e a gente junta na outra metade para colar. Aí, a gente pode, por exemplo, pegar esses dois ovinhos menores, colocar, rechear dentro do ovo maior, tá? E aqui nós vamos selar esse ovo maior da mesma forma. Então, a gente vai aquecer um pouquinho o chocolate e unir as duas partes para fazer o ovo de Páscoa. Para finalizar, esse ovo de Páscoa é bem fácil. Coloquei um pouquinho de chocolate branco num cartuchinho de papel. Corta a pontinha. E aí, você vai de um lado para o outro, passar. Depois que esse lado secar, aí você pode virar para terminar do outro, ok? Não pode fazer enquanto ele estiver molhado, senão vai estragar o desenho que você fez. Trufa nada mais é do que chocolate derretido com creme de leite. A proporção é dois para um, ou seja, duas partes de chocolate para uma parte de creme de leite. Então, a primeira coisa a fazer aqui é derreter o chocolate. Eu vou fazer esse procedimento no micro-ondas. É importante derreter esse chocolate devagar. Então, a gente vai de 30 em 30 segundos para ele não queimar, tá? Mesmo quando você vê que por fora ele ainda está maciço, mexe um pouquinho porque, olha lá, dentro ele já começou a dissolver. Inox, que é esse bowl que eu estou mexendo, pode ir ao micro-ondas, tá? O que não pode ir é alumínio. Olha só, então agora ele já derreteu praticamente por completo. É só mexer mais um pouquinho que ele termina de derreter o que tiver faltando algumas pedrinhas, olha lá. Agora nós vamos acrescentar o creme de leite. É importante que ele não esteja gelado, ok? Porque se ele estiver gelado, na hora que encostar no chocolate, o chocolate vai endurecer. Esse aqui é o creme de leite, aquele de caixinha. Pode ser feito com creme de leite fresco, mas a validade cai. E aí, nessa fase, você pode adicionar algum aromatizante. Pode ser uma essência, pode ser um licor, pode ser alguma oleaginosa. Eu vou adicionar avelãs picadas e vou misturar. Aqui já está pronta a nossa massa. Então nós vamos cobrir e levar para a geladeira até ficar bem durinho. Para nós podermos fazer bolinhas. Eu vou pegar uma assadeira, que eu coloquei papel manteiga. A trufa é um produto super artesanal e não precisa ser uma bolinha certinha. É só uma bolinha assim, realmente bem rústica. Agora, nós vamos banhar as trufas que estão saindo da geladeira. Para isso, nós vamos precisar do chocolate temperado e cacau ou chocolate em pó. Pega cada trufa, joga no chocolate, passa o chocolate em volta e bate bem na lateral para tirar o excesso. E joga direto no cacau em pó. Olha, então depois de todas banhadas e passadas no cacau, elas já estão prontas para servir, para embalar, enfim, para colocar em uma caixinha. É assim mesmo que elas são comercializadas e consumidas. Chocolate é bom demais. Melhor é saber fazer receitas que vão deixar todos com água na boca. Aproveite bem e mãos na massa! Aproveite bem e mãos na massa! H lose! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri